Oi pessoal, se vocês forem visitar São Bento do Sul, eu vou indicar uma ótima opção de restaurante para almoçar. O Rancho do Mendonça é um local agradável, simples e com uma ótima comida, que é toda feita em fogão a lenha, que deixa um sabor especial na comida. Tem uma grande variedade de pratos e saladas, sem dizer as diversas opções de carne. E o abacaxi assado com canela, hum, sem contar um ótimo atendimento e boa localização e com estacionamento bem amplo. Agora no ano de 2015, eles receberam um certificado de excelência do TripAdvisor. Essa conquista é resultado das várias avaliações excelentes que tiveram os viajantes sobre o estabelecimento. Vamos lá você também? Eu vou deixar aqui nas informações do vídeo todo o endereço certinho e telefone para vocês entrarem em contato. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa indicação e deem um curtir e não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá bom? Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!